Então, boa noite a todos, é um prazer estar falando aí a vocês do Patrocínio Online. A festa começou na sexta-feira e se estenderá até o próximo dia 8 de setembro, como de costume, não é? Nós temos uma programação aí muito boa, muito bonita, com a presença de vários sacerdotes, de várias paróquias e, claro, a parte social da festa, as barraquinhas, com comida deliciosa, preparada, não é? Para todos, com muito carinho. Lembramos da programação diária todos os dias às 18 horas, celebração do terço e, logo após, a celebração da Santa Missa. Cada dia um padre diferente, um sacerdote diferente das paróquias de Patrocínio e alguns que já passaram por aqui, não é? Nós queremos destacar aqui dois dias especiais dentro desta programação. O primeiro dia é dia 7, dia que nós teremos o show de prêmios. Será feito sorteio de cinco prêmios, uma moto zero quilômetro, uma geladeira, uma televisão 32 polegadas, duas diárias no hotel de Roma, em Caldas Novas e um tanque de gasolina. As cartelas estão sendo vendidas aqui nas próprias barraquinhas, na Praça da Matriz, no escritório procial ou no plantão do dízimo. O valor da cartela é de apenas 20 reais. Você concorre a todos esses prêmios. Lembrando que a modalidade é aquela que nós viemos adotando ao longo do tempo. O sorteio é mecânico, porém a presença não é necessária. Se a pessoa ganhar um dos prêmios, nós imediatamente estaremos ligando para elas, tá bom? E o segundo dia, muito importante, claro, é o encerramento da festa no dia 8, domingo. Nós teremos a procissão, a Santa Missa de encerramento e a nomeação dos novos festeiros. É a festa de Nossa Senhora do Patrocínio, produtora da nossa paróquia, padroeira da cidade do patrocínio. E, claro, aqui queremos aproveitar a oportunidade pedindo pela intercessão dela que todas as famílias sejam abençoadas, recebam suas graças, bênçãos. E a todos vocês, o Patrocínio Online. Muito obrigado sempre pelo apoio e pela presença. Deus abençoe a todos. E sejam muito bem-vindos à festa de Nossa Senhora do Patrocínio.